pessoal essa máquina virtual é muito importante ela nos possibilita fazer muitas coisas né de repente quem tem medo de fazer algumas experiências no sistema Windows principal pode estar fazendo pessoal toda e qualquer experiência né aqui nessa máquina virtual porque não vai danificar o sistema Windows perfeito e quando você fechar a máquina virtual então tudo que você fez nela será apagado né e quando você quiser é só abri-la novamente se a gente quiser também a gente pode maximizar ela o tamanho da tela do computador mesmo né para ficar do mesmo tamanho como se fosse o Windows mesmo do nosso computador é muito interessante mesmo pessoal tem internet tem tudo pessoal que o Windows normal tem perfeito é com a vantagem de ser apenas uma máquina virtual pode fazer tutorial ou qualquer outro tipo de experiência isso aí vai da criatividade né de cada um também perfeito e para ativar essa ferramenta no sistema Windows 10 precisa de alguns requisitos eu vou passar para vocês quais quais são alguns requisitos para vocês ver se o computador de vocês atende a esses requisitos perfeito bem pessoal infelizmente nas duas versões do Windows 10 Home não funciona tanto nesse primeiro aqui quanto nessa outra versão do Windows 10 Home bem pessoal essa máquina virtual Windows Sandbox ela só funciona no Windows 10 Pro ou no Enterprise é a partir da versão 18305 então se vocês têm Windows 10 Pro ou essa versão aqui né ou posterior a ela então essa máquina virtual vai funcionar perfeitamente mas infelizmente nessas duas versões do Windows Home até onde eu pesquisei essa máquina virtual não está disponível bem pessoal além desses requisitos das versões do Windows 10 o computador precisa ter também pelo menos 4 GB de memória RAM virtualização na BIOS precisa também ter 1 GB pelo menos é disponível no disco rígido e o processador também tem que ser de 64 bits perfeito pessoal bem pessoal se vocês quiserem saber qual é a versão do Windows 10 de vocês se atende aos requisitos que eu passei é só vir aqui nas configurações mas se vocês não tem o ícone das configurações criado na área de trabalho de vocês é só digitar aqui na pesquisa da barra de tarefa configuração configuração ou se não pessoal é só colocar o ponteiro do mouse um pouquinho mais do lado aqui em cima do menu iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse e é só vir em configurações bem pessoal aqui em configurações a gente vai vir aqui no tópico sistema abre essa nova janela a gente vai descer na barrinha até sobre bem pessoal aberta essa nova janela descendo aqui na barrinha eu já consigo ver qual é a edição do meu Windows é o meu Windows Windows 10 Pro que atende aos requisitos que precisa né para ativar a ferramenta Windows Sandbox perfeito pessoal então pessoal aqui para cima subindo para cima vocês podem ver as outras opções também né se atende é processador a memória RAM então vocês podem estar conferindo então pessoal deixa eu fechar aqui bem pessoal essa foi a aula de hoje espero que todos tenham gostado se gostaram dá aquele joinha aí para nós se inscreva no canal e até o próximo fiquem com Deus E aí